Música Ora então sejam muito bem vindos aqui ao Alan Wake Episódio 4, parte 3 Tínhamos então fugido daquela clínica maluca E estamos então à abacur do Berry Após ter investido aquele grande acidente Ele diz que está bem Ele diz que bateu nos arbustos e não teve nenhum arranhão daquele acidente Oi, ele diz que está alguma coisa a mover-se lá em baixo Estamos a ouvir então as vozes das sombras Ele usou um Berry Light Está aqui mesmo para baixo de mim o Berry Estou ótimo, acho que ele nunca falava com ninguém da cidade de Nova York Não se metam com o pessoal de Nova York Diz o Berry Você vai ter que encontrar o seu caminho para a floresta, Al Estarei esperando O Berry, espera-me, ok? Não, não estou a ficar aqui Então, estou indo para a floresta Vamos lá então ver como é que vai correr este novo objetivo Já cheguei agora aqui a um checkpoint O Alan pergunta, onde é que está o ramo? Que não apareça aqui nada Porque eu não tenho armas nenhumas Nem lanterna, velhote Ui, 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 ui Ui, 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 ui Mas isto... Ah, não, não, não Isto... Ui, vou ter que levar com este um bocadinho na tromba Está-se mesmo a ver Xispa-te Fecha-luz Vou-me meter aqui no quintinho da luz Vou chegar para aqui Uou Ui, 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 ui Calma, calma, calma Calma, tu tem calma, velhote Tem calma Bem Não há aqui nada Não, não Ele não é sido um atleta O Alan Wake Não é sido um atleta Ora Está-se a ver ali outra vez Fui Fui esperto agora Agora fui esperto Usei o XKBS agora Vou-me talvez meter atrás dessa hora Vou-me talvez meter atrás dessa hora Vou-me usar a ca... Ui Corre, corre, corre O que é isto? Ok, tranquilo Vai Tranquilo Ok, está-se a pousar Deve ser-se a pousar ali Vai Está desligado? Bem... Vamos ver estas escadas. Vamos ver se caja aqui outra saída. Ora então... Temos ali mais uma página do meu manuscrito. Cá está. Como usar a porra daquele candeeiro. Era o título deste manuscrito. Há algum lugar por aqui para poder apoiar as escadas. Como usar o jogo. É uma lanterna. O espetáculo é que aqui haver luz e não haver nenhum candeeiro. Isso aqui é um espetáculo. Lanterna, graças a Deus. O que diz aqui? Confia-se em ninguém. No escuro. Ou seja, não confias em ninguém no escuro. Eu não confio mesmo em ninguém. Nunca se sabe. Xissa. Acabais de cunhinha. Vou, vou. Boa. Tem um bando de macacos atrás de mim. Está aqui um gerador. Será que chegou a tempo? Pega, 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 pega. Não pega. Sai para trás. Sai para trás. Quero que ele pegue. Mais um, mais um. Ah, então quase. Ah, tentei três vezes. Esquece. Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Seguimos viagem, pá. Seguimos viagem. Ui, cerolho. Está ali uma luz. É o que eu vou fazer. Vou dar uma... Corrida para a luz. Corrida para a luz. Mas não, ao fundo do túnel. Balhote, corre. Tá. E agora? Vais cá? Mas é, pá. Está tranquilo. Será que eu posso voltar para trás e tentar ligar aquele gerador? Vamos armar-nos em esperto e tentar? É esse mesmo só. Eu vou armar-me em chique esperto. E vou tentar. Se eu ver que alguém aparece, dou-me a volta. O gerador está ali. Está-se mesmo a ver. Olhei. Ah não, gerador-se a fazer mesmo isto. Ah, não dá aqui baterias. É aqui. Pois é. Pronto, olha. Tenho umas baterizitas. Os mostrengos. Já não estou aqui. Os gasparzinhos. São fonte das minhas e migos. São gasparzinhos. São gasparzinhos. Ah. Pois. Wrong way. Não era para ali. Mas sim por aqui. Está a ser um tempo esquisito. Um tempo estranho. Temos alguém naquela carrinha. Provavelmente. Deve ter de ir com essa pessoa. Ou não. Está-se mesmo a ver. Carrinha. Tente ser importante. Senão ele não me mostrava. E passava despercebida. Isto é para ajustar. E repararam aqueles corpos para ajustar. Ah, mas é. Então. Lanterna maior. Com certeza. Eu vou trocar. O que é que há aqui? Não é para baixo esta lanterna? Sei que era bom, malhote. Não. Uma espilhazita. Durecel. Lanha. Não me parece. Continuamos então. Lá está. A pessoa da carrinha. Esperemos que seja uma leiraça de 1,90m. Como parte nas até o pescoço. Mas não me parece. Ora. O que é que temos aqui? Uou. A voz. Eu tenho tentado apoiar cada mena para o dia certo momento. E te mostro como a história vai. Que cena isto é arrepiante, man. Arrepiante. Ixi, nem toquei no chão. Mais uma página do meu belo manuscrito. Como borraram na coitquinha. Com a minha própria voz. Ora, tu faz aqui um slalom nestas armadilhas de urso. Que é aconselhável a ninguém a ficar preso ali. Não sejam ursos, não fiquem presos. Pronto, um gajo chega aqui e as luzes vão que graças. Ora, mais uma página do meu manuscrito. Como ligar um gerador sem ser morto. Ora, consegui. Uma caçadeira, é sempre bom. Gosto sempre de ver aqui. Caçadeira, shotgun. Com duas balas. É melhor que nada. Está aqui mais balas. Temos 14 balas na shotgun. Agora somos foda. Agora somos foda. Continua aqui. A minha correria. Será que estou na pal... Não, tu anda para o sítio certo. Tu anda para o sítio certo. Corre, corre, Alan. Já está aqui um criminal. Não, não. Tumbe, ai não morreu. Ah. Tão. 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 Conte ao. Já foi. UOU. 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 Reload. Tome. Não é? Labuche! Mime pelos queixos! Vem um... Um não, mais que um! Falhei! Não acredito! Mega reload já! Estava aqui o companheiro dele! Ah pois é! Falhei! Nunca acerta a primeira, meu. Isto é que é esta bala. Vamos mudar para a pistola. Ah, não tenho pistola. Só tenho mesmo isto, chaval. Tenho sete balas. É uma para cada melro. Ora, está aqui um bocadinho mal atrás de mim. São dois. Postes. Agora temos que tomar atenção. As bolas. Tumba. Vá. Temos cinco bolas. Sempre dá para cinco gasparzinhos. Olhem cá. Então, tem medo da luz? Bem, com calma. Eu podia ver o carro. Mas não tinha visto o carro. Alguém em casa? Pode-se? Com licença. Espero que ninguém responda. Se alguém disser assim... Ah, tá ok. Não! Dani, você não... Por favor! Alguém está a morrer lá em cima. Não, não, não. Morre calado! Morre calado, chaval. Não me assustes. Shhh! Posso esperar uma chapa? Posso? Já morre? Já morre? Não, não. Eu conheço você. Você estava em jail o outro dia. Ah, era o gajo estava preso. Com a gente. Com a farmácia de novo. Ah... Para a luz do céu, sabe? Isso faz-te ver. Eles... Não vão se perder. Eles estão no loony bin. Meu amigo. Dani. Eu o perdonho. Está errado com ele. Ah... Ele diz que o Dani foi possuído. O amigo dele. É como um verdadeiro... Bad... Follow-up. A um verdadeiro bom filme. Que que é isso? Os melhores amigos. Um cara ruim. Ele diz que, de repente, o melhor amigo... É o gajo mau. Foi o melhor amigo que o matou. Pois viste. O matou como quem diz. Ele não disse morri. Iá. Mas morreu. Morreu sim senhora. Está... Mais que visto. Ah... Faleceu. Uou. Que cena meu. Que cena da televisão e eu pá. Não sou um gajo muito... Televisivo. Bem, esta cadeira não estava há 5 anos, melhor. Mas queria assustar. Geira. Vai ser livre. Agora... Shotgun… Parece bem... Uou. Amor o Dani. É o Dani. Morre, Dani. Deixe-me ver isso, Dani, não é? O que é cada árvore que a traçou na estrada? Isto é difícil para um gajo estar com antes e com uma árvore a traçar a estrada. Sempre passa dessa em nada. Oi, 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 oi. Estava aqui a luz. Pronto, agora é o pequeno da caixa de correio. Vou ver o que é aqui nesta cabana. Uma cabana, junto à praia. Munições, que é sempre bom. Temos aqui uma coisinha boa. O que temos, sim senhora? Temos duas flashbangs. Grande nada este flash, que é aquilo que eu mais adoro. Que tu atiras aquilo para cima da cabeça dos caramelos. E puf, fez-te um chocapique. Não, nada. E agora, vou roubar outro carro, se der. Isto é tipo GTA, GTA, oh. GTA não há moleque. Tumba, roba um zip. Zunkens. Ih, é o zip do Ranger. Isto não seja do Power Ranger. Uou, 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 uou. Onde é que eu tirei as cartas de condução, meluco? Bem, vamos então. Ui, caçadeira. Hehehe, caçadeira que é, velhote. Au, o índia da caçadeira. Au, reloads. Ai, ali é luz. Deve ter ido para ali, está-se mesmo a ver. O que é que há aqui? Não quer ninguém? Ora, temos shotgun rifle. Vá, vamos trocar então. Cinco balas. E temos aqui mais uns cartuches. Dá 14. Não está mal. 14 balas é bom. Vou afanar aquele carro aos caramelos. Ou não? Uou. Ora, temos aqui... O Yuri. Já foi. Está aqui o Sergei. Sergei já foi. E temos aqui o lenhador. É lenha, lenha, lenha. Lenha não se desdenha. Lenha da Blamo. Ah, fogo. Foi. Mega reload. Vê se dá. Vamos lá, roubar este maquinão. Achei se este bufa melhor. Ui. Faz barulhinho. Ih, já bufa. Pumba. Ixi. Xaval. O que é que é isso? Estou todo perdido. Uou, uou, uou. Isto é muito difícil de conduzir, não é? Não sucos o coxa, não é? Isto é mesmo difícil de conduzir. Está-se mesmo a ver. Ora. Uou, uou. O que é aquilo? O que é que se faz ali? Uuuui. Sufa é-me boa. Oi. As viesparzinhos. E o gajo não morreu. Pumba. Ora. Pumba. Pumba. Está tranquilo? Tranquilo? Estão com licença, vou sair do carro. Só naquela E vamos seguir a caminhada Para a luz O que é que a gente quer? Ai está aqui um caramelo Toma na carola Melhote Um e outro Olha ali Está ali já Está lá O que pensas que faz? Tau Ai chaval Está na frente Tranquilo Está tranquilo Ele diz agora Get to the farm Vamos para a quinta Essa é por aqui, claro Passar para o meio do milho Vá vamos lá Temos aqui um fogo gratificio Acerta a pousada Era fixe Eu sabia que os irmãos Era algo de rockstar Mas não tinha realmente Pelo que vi Este E um palco Olha então Ficamos por aqui neste episódio Deixem vossos comentários Sugestões Terei todo o prazer em vos responder Para a semana estaremos então aqui para mais um episódio Quem não subscreveu Que subscreva O canal é gratuito Não me paga nada E deixem o gostezinho O favorito Até para a semana pessoal Fui